Salve rapaziada, começando aqui pra vocês mais um vídeozão, mano, é o seguinte rapaziada No vídeo de hoje eu vou fazer a instalação de uma peça que chegou aqui pra mim ontem, certo? E rapaziada, ó, já deixa o likezão, se inscreve aqui no canal Se você quiser colocar isso aí na moto de vocês, necessita do remap pra poder fazer esse resultado que eu aprecio pra vocês aí agora Como vocês viram aí rapaziada, então, tem que ter o remap com o Pops e the Band pra poder utilizar dessa forma, fechou? Mas eu vou mostrar pra vocês que peça que é, o que que ela faz Acompanha o vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que instala e aonde vocês vão comprar Porque no Mercado Livre você não acha essa peça pra poder comprar Só no link que eu vou deixar aqui na descrição, fechou? Falando que veio por mim, vai ganhar um descontão top, fechou rapaziada? Então acompanha aí, e mano, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito E vocês vão ver a bagunça acontecendo na MT Zero Novo Bagui doido, a MT mais braba do YouTube, vocês vão ver rapaziada, acompanha Então é isso rapaziada, chegou aqui, ó, vou mostrar pra vocês o brabo que chegou aqui E o brinquedo da vez agora é esse aqui, ó Que é o pré-corte rapaziada, isso mesmo é o Two Step, como vocês estão vendo aqui, ó Lembrando, eu não sei mexer com isso aqui Porém, né, o Rafa lá que me fez a venda do produto Inclusive se você quiser comprar esse produto aqui Eu vou deixar pra vocês o link aí na descrição A funcionalidade dele, eu vou explicar pra vocês já já o que, como é que ele funciona, tá? Aqui tem um botãozinho Quando você aperta aqui, ali fica vermelho Aqui desliga E ele vai me orientar tudo certinho ali de como é que faz a instalação E mano, vou ter que desmontar a MT Zero Novo toda Toda, toda, toda pra poder fazer isso aqui Então, eu tô indo lá fora agora e desmontar a MT Zero Novo E vou mostrar pra vocês aí de como é que instala na MT Zero Novo, fechou? Lembrando que se você comprar essa peça aqui Você tiver com medo de instalar Você pode pedir o seu mecânico, tá? O Rafa, ele entra em contato com o seu mecânico E ele faz a instalação pra vocês aí, fechou? Eu tô optando por fazer porque eu não quero gastar, tá? Porque eu já gastei muito esse mês aí Então, vamos lá fora lá que eu vou fazer a instalação Fazendo isso aqui Já vou marcar no próximo vídeo aí de eu levar a MT Zero Novo lá Pra poder fazer o remap Pra gente ver os dois trabalhando junto Tanto o remap, né? Com o PopZBang Tanto o pré-corte Aí a brincadeira vai começar Fechou, rapaziada? Então, vamos lá fora Então, rapaziada, já tô aqui fora E agora a gente vai começar a brincadeira, né? Que é instalar o Two-Step aí da Digital Brine O que a gente vai precisar fazer, rapaziada? Pela orientação do Rafa, né? Que foi o que me vendeu Vou ter que tirar o tanque Banco E tirar a caixa de ar da moto Mano, tirar a caixa de ar da moto Eu acho que é o bagulho mais difícil Se eu não conseguir, eu vou montar tudo no lugar E vou levar pro mecânico fazer Mas se eu conseguir, você tá vendo esse vídeo aqui Fechou? Bom, rapaziada, é o seguinte Eu não tô filmando pra vocês Mostrando como desmontar a MT Zero Novo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Aqui eu tô fazendo o seguinte Eu tô desmontando a moto Até porque também não tem muito segredo, tá? Quando você tira o banco da moto É dois parafusinhos aqui, certo? Você despluga aqui a asinha lateral Tem um parafuso que segura o tanque aqui E um do outro lado Ergueu o tanque É só desplugar aqui, ó Isso aqui é a questão do... Isso aqui é a mangueira da bomba de gasolina, né? Que vai no bico ali do tanque ali, ó Pra poder puxar a gasolina Então essa parte aqui eu não mostrei pra vocês, certo? Aqui ó, o quick shift tá desativado Depois eu tenho que levar pra alguém ativar ele pra mim Então agora eu tenho que remover a caixa de ar, tá? Eu só tô esperando me responder aqui E já mostro pra vocês aí Aí a gente já vai começar a fazer a instalação do pré-corte E nesse vídeo mesmo aqui eu vou mostrar pra vocês verem aí De como é que funciona o pré-corte, fechou? E claro, né rapaziada? Lembrando pra vocês aqui Que eu vou tentar explicar o máximo possível Como eu tô sozinho aqui Vou tentar explicar pra vocês o máximo possível Detalhadamente do que tem que fazer, fechou? Bom rapaziada, se eu tiver errado Não tem problema Eu vou orientando vocês aqui Pra tirar a caixa da MT-09 Se você for fazer a instalação do pré-corte na MT-09, né? Se você comprar através desse link aqui Que essa peça do pré-corte, rapaziada Vocês não acham no mercado livre pra poder comprar, tá? Só aqui no Instagram do mano aqui, ó Então aqui, ó Tá aqui os três tubos Então achar a viada ali Desparafusei os três E agora eu tô tirando nesse parafusinho aqui, ó Que aparentemente eu acho Que é só tirar dos dois lados E puxar a caixa de ar pra cima Eu vou desparafusei do outro lado lá E já confirmo pra vocês, demorou? Bom rapaziada, igual eu falei pra vocês aí Já tirei a caixa de ar completa da MT-09 Tá aqui, ó E mano, já aproveitei Já dei um confere aqui Não tava gravando Filtro da minha moto é filtro K&N Tá limpinho E é o seguinte, rapaziada Tá aqui, ó Pra tirar a caixa de ar é bem simples É um parafuso aqui Outro aqui, outro aqui Dá uma afrouxada aqui do Dos conectores aqui do corpo de injeção Certo? São três chavezinhas L E puxou pra cima Essa mangueira aqui São dos dutos de ar e da caixa de ar Fechou? É só encaixar depois também É tranquilo de... Olha o que você tá tirando, você vê isso aqui É facinho Agora eu vou ver como é que faz pra poder instalar aí O brabo ali, ó Rapaziada, é o seguinte O Rafa já me ligou aqui Não deu pra me poder mostrar pra vocês Mas eu vou explicar aqui que não tem segredo O chicote, quando vocês abrem ele Eles vêm com esse plug aqui, ó Isso aqui geralmente é pra usar em moto de quatro cilindros Ah, moto com dois cilindros, tem três cilindros Não tem problema Não precisa cortar Deixa guardado aqui Tá vendo esse plugzinho aqui? Você vai desplugar lá, ó Do conector seu lá da bobina, lá da caixa de ar Da caixa de ar não Da caixa do motor aqui, ó Tá vendo? Tem umas bobinas ali Você desconectou um, certo? Conecta esse aqui lá na moto Tufo Esse que sobrou aqui, ó É o que você vai conectar da moto pra cá Exemplo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Da bobina da moto E o da... E do pré-corte vai encaixar lá no motor Olha lá pra vocês verem, ó Encaixou lá no motor Aí esse aqui é o que seria Esse aqui é o da moto, original Esse é o que seria pra encaixar lá na moto Normal, original Então você vai desconectar ele Vai encaixar o da... Do pré-corte lá Tá vendo? Vai encaixar aqui Nesse aqui Que é tipo esse aqui, ó Vai ficar sobrando um Tá vendo? Aí você conecta no... Da moto Entendeu? Então você ligou os três ali em sequência, boa Aí você vai passar a... A afiação do chicote aqui, ó Porque vai ligar na bateria Essa outra ponta que vocês estão vendo aqui Plugada aqui É pra conectar o módulozinho Eu vou conectar o módulozinho aqui, ó Certo? Conectou o módulo Aí essa entrada branquinha que vocês estão vendo aqui É pra conectar o botãozinho Pra ligar o pré-corte E tudo mais Aí depois vai ter um aplicativo pra você baixar Pra você configurar, certo? Eu vou ligar aqui tudo certinho Espero que vocês entendam Ficou qualquer dúvida Tira um print E manda lá no meu Instagram Que eu explico pra vocês Fechou? Aí rapaziada Então como eu mostrei pra vocês aí Fez esse processo dos conectores aqui É bem simples, mano Se você tiver dúvida Volta no vídeo Pausa Me pergunta no comentário Que eu explico pra vocês Exatamente no minuto tal Que você marca pra mim Certo? Aquele chicote aí do botãozinho Botãozinho Já prendi ele aqui, ó Certo? Tira a chave 8 aqui Prendi ele Passa aqui, ó Passa ele aqui no canto Aqui, tal Ele salva aqui atrás Tá vendo? Então não tem segredo E o fio aqui do Dos conectores lá da bobina Mesma coisa Agora Chegou aqui no fio laranjado, ó Vocês vão fazer o seguinte Se tiver instalando a MT-09, tá? Tira a bateria Tá? Por quê? Agora eu vou explicar pra vocês Entre a caixa de bateria aqui E essa caixinha preta aqui Que eu tô pondo o dedo, ó Aqui, ó Lá embaixo Tem um conector Tá vendo esse conectorzinho ali? Eu vou puxar ele aqui pra cima aqui E já vou mostrar pra vocês verem aqui, ó Calma aí Deixa eu ver se com a mão Eu vou conseguir Fazer esse processo Aqui, ó Tá vendo aqui? Esses fios cinza aqui, ó O fio cinza Eu vou descapelar o fio cinza aqui Certo, rapaziada? E vou conectar Esse fio laranjado aqui Ali Não pode cortar o fio cinza, tá? É só dar uma leve descascadinha Do fio cinza ali Descascou esse aqui Passou ali na pontinha Isolou bem com fita isolante, tá? E esse desconector aqui, ó Se sobrar aí na sua Isola também Não deixa entrar água nele E boas Já vou fazer o processo aqui Já mostro pra vocês Fechou? Como é que vai ficar Bom, rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O processo que eu falei com vocês aí, ó É esse plugzinho aqui, tá vendo? Ele fica ali atrás Puxei ele aqui Já deu uma leve descascadinha nele aqui Não corta esse fio, tá, rapaziada? Eu vou tomar bastante cuidado Tá vendo ali, ó É o fio cinza Escuro Deu uma descapeladinha nele aqui E esse fio laranjado aqui, ó A gente vai conectar nele E vai isolar depois Isola bem, rapaziada Não deixa entrar água De jeito nenhum Fechou? Vou passar aqui Vou fazer tudo bonitinho Que eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Fechou? Marca aí Ó Vai bater a tela ali Vai mostrar, ó Bom, rapaziada Voltei aqui Vou mostrar pra vocês Como é que ficou É isso aqui, ó Tá vendo? Agora isolar, rapaziada Isolar Não tenha miséria De gastar fita Ah, minha fita acabou Pô, minha tá acabando aqui Vai na rua e compra Se não tiver Gasta fita aqui Deixa bastante Bem isolado Não deixa Faltar fita aqui Fechou? Não pode entrar água Demorou? Então vamos lá, então Bom, rapaziada É o seguinte Tá lá, ó Bem enroladinho Tá vendo ali pretinho Com fita isolante ali, ó Enrolei bem Conectei de novo O fio laranja Já tá conectado nele Certo? E agora Sobrou esse fio preto aqui Pô, Daniel Esse fio preto aqui Onde é que liga? Então, rapaziada Isso aqui, ó A gente vai ligar no polo Negativo Ó, do lado de cá Da bateria Fechou? Vou pôr a bateria aqui agora E já vai estar instalado É só isso Só que aí Não é só isso Agora tem que baixar o aplicativo Pra gente ver como é que vai ficar Fechou? Deixa eu organizar tudo certinho aqui E eu já mostro pra vocês aí Lembrando que qualquer dúvida Pode me chamar no meu Instagram, tá? O link tá aqui na descrição aqui Fechou, rapaziada? Rapaziada Feito tudo isso, ó Montei Modulozinho tá aqui É Pung Play Tá? E ele vem com a Com velca aqui Uma fita 3A Pra você colocar o velca ali Pra ficar bem certinho Já vou colocar também Deixei bem bonitinho aqui assim, ó Bem certinho Certo? E é o seguinte, rapaziada Quando você ligar tudo aqui O que que acontece? Tem que acendar uma luzinha azul ali Certo? Aqui Aqui, ó E o botãozinho vermelho aqui Quando você apertar também Tem que ligar Ah, Daniel Não ligou Claro que não vai ligar Por quê? Se a chavinha Tiver pra cima Não vai ligar mesmo não Tem que energizar a moto Colocou pra baixo aqui, ó A luzinha já acendeu ali Certo? Apertou aqui, ó Já acendeu o ledzinho vermelho Aqui também Fechou? Olha lá pra vocês verem, ó Se ficou vermelho, meus amigos Pode ter certeza que Entrou algum Maligno aqui Pra poder fazer uma coisa do mal Então vou montar a moto aqui E já mostro pra vocês O processo final aí Fechou? Eu dei um vacilo aqui, ó Tava bonitinho configurado aqui A gente vai mostrar agora Na configuração aqui O Thales vai mexendo pra mim De acordo com o tempo Que eu for cortando ali Só que eu esqueci De ligar esse botãozinho aqui, rapaziada Então Se considera a primeira cortada Que tava no original Demorou? Agora vai vir certo, ó Ó Corte dela desse jeito Muito rápido Então Aqui tem que ficar menos Tô aprendendo, rapaziada Tô aprendendo ainda Muito rápido Oito mil Vamos copiar, ó Seis mil e cem Doido Esbarrado Aqui, ó Então tem que ser N7 mil Pra ficar da hora Vamos aprender, rapaziada Que a pouco eu volto aí Bom, rapaziada Como vocês viram o vídeo aí Eu espero que vocês gostou Tentei explicar o máximo Pra vocês aí De como que faz a instalação Porque eu tava sozinho Não tem como eu fazer Perfeito, né Queria sim Que fizesse De uma forma perfeita Mas eu acho que Deu pra geral entender aí Mas Se ficou qualquer dúvida Pode me chamar lá No meu Instagram Fechou? É o link que tem aqui Na descrição aqui Só você ir lá Mandar mensagem Manda o print Exatamente um minuto e segundo Do vídeo que você for com dúvida Que eu explico pra vocês aí Fechou, rapaziada? Então aguarde aí Até o próximo vídeo Assim que eu coloco o remap Vocês vão ver O bagulho doido, rapaziada Então aguarde Tamo junto A todo mundo que assiste o vídeo Até aqui Deixa o likezão E se você é novo Seja muito bem-vindo Tamo junto E até o próximo vídeo, hein Valeu É nóis E fui Fui